E se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai sangue a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai sangue a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Se é safado e cantou, despeja o menino Chama de 10, trava e dita no C3 É na pegada desse jeito Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceite assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber vida de rico ou não Se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai sangue a porta Pra ficar comigo tem que ser E se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai sangue a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Você entrou na minha vida, faz parte dessa história E vem com essa conversa de querer mudar agora Já sabe que eu te amo, mas eu prefiro alguém Que me aceite assim, não me compare com ninguém Quando me conheceu, eu já era da roça E nunca reclamava dos passeios de carroça Agora que eu tenho dinheiro, você pede que eu mude Já devia saber vida de rico ou não Se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai sangue a porta Pra ficar comigo tem que ser E se quiser é desse jeito, não sou o cara perfeito Mas eu tenho orgulho dessa vida de vaqueiro Se for isso que incomoda, quando sai sangue a porta Pra ficar comigo tem que ser uma nega foda Vá dar Juju, bora Juliana, bora Isaías Bora meu parceiro Levis, tem que ir Bora meu parceiro Henrique Gomes Bora Sayone Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Morro de medo de me apaixonar E no nome do supermercado, eu sou Francisco No coração do Bom Jardim Meu patrocinador oficial, hein Suíno, meu bem Jeremias Gravações E dar o tempo pra pensar Eu tenho que criar coragem e vou me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Meu burro do Montego E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Rafaela, um beijo O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas Em nome do The Five Multimarcas Eu tenho medo de alguém me... Eu tenho medo de me entregar Morro de medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Mas, no céu, eu tenho medo de me entregar E não de alumínio Luzular Abraçando, amigo Wanderlei Lucas Paizinho Luzadmi do alumínio Mauro Cordeiro Número de Juazeiro Né, bula Luceira Cacentri Daniel do Camarão Melhor Camarão do Brasil Lucas Paizinho Bora, Fábio e Sul Chama Ricardo Vasconcelo O nome dele é Fabinho Porte Plástico Se essa fã de cantor Espejo Nino Em nome de Baldério Produções do rei E essa daqui vai tocar na parede A pai e filho Bora, meu parceiro Vão me ver E ninguém fale o nome dela Aqui perto de mim O vapeiro com saudade Não aguento ouvir Logo eu Que jurei Esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei independente Desse coração covarde Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de ter dia devagar E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dia devagar Você acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa A pior parte é quando eu chego em casa Logo eu, que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covado Essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de ter dia de paquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dia de paquejada Toda sem ninguém A pior parte é saber A pior parte é quando eu chego em casa Depois de ter dia de paquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de ter dia de paquejada Toda sem ninguém A pior parte é saber Que ela não tá lá pra me abraçar Dona ótica de Aracatim Bora minha amiga Ana Paula Bora minha amiga Jean A.L. Acessórios E assistência técnica Tamo junto A.L. 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 Olha que eu tô no cão, no doce, tu faz o movimento Eu boto, boto, boto a porra toda dentro Olha que dentro dentro, boto a porra toda dentro E dentro dentro eu boto, boto, dentro dentro Eu boto, eu disse dentro Disse dentro, 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 dentro Boto a porra toda dentro E dentro dentro Em nome de loja, Conceito X A marca da mulherada é diferente, Conceito X Comprei uma lança, lá pra fora com ela Juninho dos áudios, média madeira nela Comprei uma lança, lá pra fora com ela Em cima, eu tô no cão, no doce Eu tô no cão, no doce, tu faz o movimento Eu boto, boto, boto a porra toda dentro Olha que dentro E no Ricardo faz concerto, chama Dentro dentro eu boto, dentro dentro O que é isso, bebê? O Márcio Céu Caique do Dente Wesley Sucesso internacional Lucas Paizinho Chegando mais sucesso, bora meu paizinho JN Produções JN Produções Agora é tarde pra dizer Eu te amo E pra dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis E me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado E agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou sua mente sofrendo e vira com teus problemas Eu não tenho dó Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou sua mente sofrendo e vira com teus problemas Eu não tenho pena Esse é o chefe da pisada É o estudo de São Paulo Me ouvir Cuida meu parceiro Léo Juninho LP Joias Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer Eu te amo Eu vou dizer eu te amo Comigo você fez tudo o que quis E me pisou e me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado E agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você É você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer e vira com teus problemas Mas eu não tenho dó Mas eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer e vira com teus problemas Eu não tenho pena Chegou sua vez de sofrer e vira com teus problemas Chegou sua vez de sofrer e vira com teus problemas